E aí, gente! Tudo beleza? Iniciando mais um vídeo para o canal! Gente, vou iniciar esse vídeo em collab com duas pessoas. Com a Luana Sampaio, inclusive ela já gravou vídeo comigo, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Ela traz conteúdos de vida de casada, rotina dela, diária, faxina, enfim, vários conteúdos legais. E também a minha irmã, que inclusive tem um canal no YouTube, é JuVlogs. Também vou deixar aqui o link na descrição do vídeo pra vocês irem lá e acompanharem. Bom, decidimos então gravar esse vídeo mostrando um pouco da nossa alimentação durante uma semana. Na verdade, durante cinco dias, o meu praticamente deu cinco dias. E, gente, confesso que não foi fácil, porque eu como muita besteira, eu gosto de comer besteira. Então, eu decidi mudar um pouquinho. Por quê, Fran? Bom, eu fui na farmácia, pesei e de fato eu estava com 70 quilos. Eu não sei se a balança estava quebrada ou de fato eu estou, mas com certeza é isso. Eu estou gordinha, 70 quilos. Nunca cheguei a 70 quilos na minha vida. Nem quando eu ganhei na Valentina eu estava com 70 quilos. Eu estava com 64 quilos. Ou seja, essa foi a minha média de 60 quilos pra 64. Estou um pouco acima do peso, confesso. Mas aí eu decidi então com as meninas gravar uma alimentação nossa balanceada. Não é aquela dieta-dieta, tá, gente? A gente só queria realmente ver uma alimentação nossa mais saudável. No meu caso é sem exercícios, tá? Então, eu fiz apenas só a alimentação. Confesso que eu tentei mostrar o máximo pra vocês da minha alimentação. Só que é bem complicado, porque eu trabalho à noite, pude ser corrido. Enfim, mas também tem outros dias que eu não jantei aqui em casa. Só comi de fato café da manhã ao almoço. Enfim, gente, aconteceu várias as coisas, mas eu tentei mostrar o máximo da minha alimentação mais saudável pra vocês. E é isso, gente. Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, corram lá no canal das meninas. O link tá aqui embaixo na descrição. Não esqueça de avaliar o vídeo delas também em gostei e se inscrever no canal delas, porque elas também fazem conteúdos maravilhosos. Bora pro vídeo. Bom dia, 8h20 da manhã. Antes do meu café da manhã. Vou ler a Bíblia, né? Porque eu sempre faço meu devocional. E eu tenho essa Bíblia aqui, gente, muito fofinha, ó. E ela, tipo, é bem, como tu pode dizer, a linguagem dela é bem fácil, sabe? Porque é meio que infantil pra jovem mesmo, adolescente. Então, tipo, é muito fácil a alimentação dela. E vou iniciar, então, minha semana da dieta. Agora são nove e três. Mas não era tempo de eu tomar meu café da manhã agora, porque eu tenho a aula e eu tive que fazer uma madeira pra vale, trocar vale e fazer ela dormir de novo. Então, o que eu vou fazer agora? Tomar um suquinho de limão sem açúcar, né? Água com limão. Esse vai ser o meu desejum. Quando for dez horas, dez e meia, mais ou menos, é o horário da pausa. Aí eu consigo vir aqui e tomar meu café de fato, né? E agora um pouquinho de água quente. Agora eu vou estudar, gente, porque é a oficial de tarde. Para o meu café da manhã, eu estou aqui com mussarela. Queria queijo branco? Queria, mas não dá. Não tenho. E peito de frango. Então, tem um ovo e duas colheres de tapioca. Aí eu vou mexer e vou fritá-lo. E ficou pronto, gente. O meu... Digamos, é panqueca de ovo, né? Uma crepioca. Eu poderia tomar um cafezinho? Poderia. Só que aqui eu não tenho um café. O chá eu esqueci de comprar, então vai um pouquinho de suco mesmo. E esse vai ser o meu café da manhã. Bom, gente, ó. Duas e vinte e sete. E eu vou almoçar agora. Batata, abóbora e abobrinha. Esse é o meu almoço de hoje. Bom dia, gente. Cheguei do trabalho agora. E eu vou comer o quê? Uma maçã ou uma pera? Deixa eu comer uma pera. Por quê? Ah, essa aqui tá boa. Ai, meu café da manhã hoje. Vai ser uma pera. Cheguei do trabalho, só tomei um banho e a aula já vai começar. Então, comendo uma pera, eu não vou ficar com tanta fome assim. Eu vou conseguir estudar, porque até então só falta dez minutos pra aula começar. Não vou ter tempo de fazer um café da manhã nem a pau. E é isso. E assim, eu vou conseguir esperar, né? Segurar até meio-dia, que é o horário do almoço. Gente, agora é a hora do almoço e eu vou almoçar. Vou comer a mesma comida que eu comi ontem. Duas colherinhas de arroz e carne. Coloquei duas batatinhas, gente. E legumes, né? Legumes. Vou mostrar pra vocês. Então, bora lá. Aqui, duas colherzinhas de arroz, legumes, duas batatas e uma carne. Esse é o almoço de hoje. Então, um amigo de vocês vai fazer aniversário. Bom dia, gente. Quinta-feira e hoje o meu café da manhã vai ser uma torrada com uma fatia de peito de frango e um chazinho de... Cidreira. É, é uma cidreira. Desses comprados mesmo, gente. Então, bora comer. Gente, a hora do almoço. Agora são duas horas e quinze minutos. Estou eu comendo batata doce feita no forno, sabe? Com azeite e orégano. E dois ovos cozidos. E esse vai ser o meu almoço. Então, almoçinho check! Bom dia, gente. Hoje já é sexta-feira. Ô, Glória. Tá quase acabando, hein? E eu vou tomar meu café agora. Cheguei do plantão. Então, não repara essa cara de acabada. Porque vocês estão super acostumados. Enfim, vou mostrar hoje. Eu tenho prova. Então, eu não tenho muito tempo pra preparar meu café da manhã. Então, eu peguei coisas prontas. Como eu não tenho tempo pra preparar hoje meu café, eu vou comer só uma banana e vou tomar um chazinho. Porque aqui tá muito frio. E é isso. Eu tô sem tempo. Ó, eu tenho prova agora. Então, a aula já começou. E pra não perder tempo, vou comer só isso mesmo. Enfim, vou segurar até meio dia. Hoje é o almoço cedo. Agora eu vou almoçar. Já são duas horas da tarde. Estou morrendo de fome. A aula terminou hoje uma hora da tarde. Então, meio que só tinha batata doce cozida. Só fiz um omelete pra mim. E esse vai ser o meu almoço, ó. Hoje o almoço vai ser omelete e batata doce. E é isso. Vou comer. Daqui a pouco eu já vou dar banho da Valentina. Que ela ainda não tomou. Tá almoçando ali. Né, mãe? Né? Cotou isso? Uhum. E é isso. Tô podra. Ó, olha meus olhos. Nem dormi ainda. Estou muito cansada hoje. Bom, gente. É isso. Oi. Mesmo dia eu estou gravando. Porque eu esqueci de gravar a introdução do vídeo. Então, eu tô gravando hoje, terça-feira. Mas quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ser quarta-feira. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, vou mostrar agora pra vocês, de fato, como eu realmente senti. Eu estava inchada e deu uma diminuída. E depois de uma semana comendo um pouquinho melhor. Confesso que eu vi que eu realmente dei aquela desinchada, sabe? E pretendo fazer várias mais vezes, né? Essa alimentação mais saudável, mais balanceada. E eu não me pesei, gente. O ruim é que eu não me pesei. Na verdade, eu fui pra casa da minha amiga e me pesei. Só que ela falou que a balança estava quebrada. Lá, estava dizendo que eu tinha perdido 2kg. Estava 68kg. Só que, de fato, eu não sei se realmente eu perdi. Porque ela falou que a balança estava quebrada, né? Então, eu não consegui acompanhar. Porém, ao longo da semana, ao longo dos vídeos, dos vlogs, eu vou tentar ir numa farmácia pra me pisar novamente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo em gostei. Me seguir no Instagram, porque lá estou em tempo real. Se inscrever no canal pra fazer parte da família. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchus! Tchus!